E aí, pega aquele tecido lindo que tá guardado aí e vem comigo que hoje a gente vai fazer juntinhos o passo a passo da costura do chemise com manga japonesa e saia e vazia. Gente, então hoje eu trago pra vocês o passo a passo da costura do chemise. Esse chemise eu gastei 1,60m de viscose, mas vocês podem usar, além da viscose, a cambraia, o linho, uma trecoline, uma lese, o que mais? Seda, cetim. Todos esses tecidos vão ficar lindos nesse modelo. Esse que eu costurei foi o tamanho 38 e essa modelagem já está disponível pra compra lá no meu site, que é o celeavila.com.br. Então você aí, ó, que quer lucrar bastante, produzindo essas peças lindas e que quer estar a modelagem prontinha, já sabe onde encontrar, né? celeavila.com.br loja. E quem quiser fazer essa modelagem sob medida, eu ensinei no tutorial o passo a passo da modelagem, é só acessar o link que vai aparecer aqui em cima nas bolichas que aparecem aqui pra vocês, tá bom? Então agora pega esse tecido, vem comigo, que vale super a pena ter um vestido desse, que ele é muito lindo, hein? Vamos lá! Ah, mas antes de costurar, vocês já sabem, né? Se gostarem, ó, joinha, clica no gostei pra mim, compartilha em todas as redes sociais. E você que tá chegando no meu canal por esse vídeo, aproveita já, ó, e se inscreve aqui nesse canal que tem tutorial de modelagem de costura toda semana. Vamos costurar, que costurar é bom demais! Antes de cortar o tecido, você deve posicionar o molde corretamente sobre o tecido. Eu dobrei o tecido ourela com ourela. Esse tecido, ele é um pouquinho mais estreito, ele só tem um metro de largura. Então, eu tive que colocar costura no meio das costas pra o tecido render mais. Se o seu tecido for normal, né, com 1,40m, não tem problema nenhum. Você pode ou não colocar a costura no meio das costas. Então, eu posicionei a frente e as costas na orelha do tecido, o cos das costas na dobra do tecido, a parte da frente da saia na orelha, a parte das costas da saia na dobra do tecido, e o cos da frente eu coloquei na orelha. A gola eu deixei pra cortar depois, quando o vestido estiver todo montado, eu faço a prova, confiro a medida do decote, vejo se a modelagem ficou no tamanho certo, está tudo certinho. Aí, depois é que eu vou cortar a gola, tá? Eu vou começar a costura unindo a parte da frente das costas da blusa com uma costura pelo meio das costas, que eu precisei deixar essa costura aí. Fiz a costura na reta e na overlock, e pra dar um acabamento mais bonito, eu fiz essas costuras de pês-ponto aí no meio das costas. Fiz em várias partes do vestido essa costura. Vou unir frente e costas da blusa com uma costura pelos ombros e pelas laterais, na reta e na overlock. E também bati aí no ombro uma costura de pês-ponto. Joga a costura do ombro pra frente, e vem batendo essa costura aí bem na beiradinha. Passa entre a tela de seda de quatro centímetros, na parte só do transpasso do abutamento, nas partes da saia, da blusa e do cos. Começa a montagem do cos na saia, na parte das costas, colocando meio com meio, lado com lado, alfineta, e bate uma costura aí na reta e no overlock. Quem não tem overlock pra fazer o acabamento, faz com o zigue-zague da máquina reta. Também monta o cos na parte da frente da saia. Então, aí, com a parte das costas da saia toda montada no cos, eu bati aí uma costura de pês-ponto também. Depois, eu vou franzir, né? Esse modelinho é um pouquinho franzido, então, eu peguei o lastec e coloquei na bobina da máquina. Mas, assim, a gente não puxa o lastec, não, tá? É só enrolando ele aí, normalmente, sem esticar o lastec. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino com todos os detalhes como franzir com lastec. Vou deixar o link aparecendo aqui pra vocês. Então, olha, coloca, coloca aí na caixa de bobina e coloca lá no lugarzinho. Quem for trabalhar com a máquina doméstica, né, do mesmo jeito que coloca a linha na bobina, tá? Aí, eu coloco o ponto lá no número cinco e ela fica assim, olha, toda franzidinha. Vou voltar pra saia, vou unir frente e costas da saia com uma costura pelas laterais. Essa costura aí do cos, a gente tem que encaixar bem certinho, tá? A costura do cos da frente com o cos das costas, pra dar continuidade uma a outra. Então, fechei aí, olha, o cos, né, as laterais, aliás, frente e costas, já bati a overlock pra dar o acabamento. Ficou assim a parte da saia, então, tá toda montada. Agora, é pegar a parte da blusa e montar na saia. Coloca meio das costas da blusa com meio das costas da saia. As costuras da lateral você vai encontrar bem certinho, viu? Porque a costura desencontrada fica meio, tipo assim, desmanzelado, né, a costura. Então, encontra bem certinho. Olha, vai espalhando bem assim, um franzido, tá vendo? Acerta direitinho e pronto. Agora, é a gola. A gola a gente vai passar entretela só de um lado dela e fechar as pontas com ela direito contra direito. Essa pontinha a gente dobra ela pra ela não ficar... Pra formar, né, aquela ponta bem bonitinha, ó, usa uma chavezinha pra acertar essa pontinha. Passa bem passadinho e baixa aí bem na beiradinha uma costura de pês-ponto nessa gola. Eu vou pegar o pé da gola, eu vou marcar o meio dele. Marquei o meio da gola. Vou pegar essa parte que tá com entretela e vou colocar direito contra direito, tá? Então, as duas partes com entretela, uma sobre a outra, direito contra direito. E vou montar aí o pé de gola. Depois de costurado, a gente vai passar bem passadinho, tá? Tem que passar antes de montar essa gola na blusa, né? Aí, no vestido. E vou pegar a parte que não tem entretela. E vou começar montando aí, olha, no decote, meio das costas da gola com meio das costas do vestido. Então, eu vou alfinetar a parte lá do meio da frente, a parte do acabamento dobrada pro lado de dentro, tudo certinho. Aí, eu vou encaixar ela aí bem na pontinha da gola, bem certinho. A dobra aí do meio da frente, bem em cima da costura do meio da frente do pé da gola, pra não ficar sobrando aquelas pontinhas. Faz isso, alfineta. Quem tem pouca prática, nesse momento, é até bom você alinhavar, tá? Porque aí, na hora que o costurar, vai facilitar pra você. E vou bater aí uma costura, olha. Só em uma parte do pé da gola, essa que tá sem entretela, que a gente vai costurá-la aí no decote do vestido. Depois de costurar, a gente vai passar bem passadinho, dobrando um centímetro de bainha, que a gente vai embutir aí essa costura do pé de colarinho, tá vendo? Olha, ele fica todo embutido. Agora, é só bater uma costura bem na beiradinha aí, prendendo esse pé de colarinho. Também, se você tem pouca prática, né, você faz o alinhavo e depois você vem batendo a costura. Vem com calma, tá? Porque essa costura, ela é aparente, aí, se ficar muito torta, né, fica feia a peça. Então, nessas costuras, assim, que são aparentes, a gente tem que redobrar a tensão. Olha como é que ficou, né, a gola, ela fica toda embutida. A bainha da manga, eu bati a overlock. A bainha da barra também, eu bati aí a overlock, dobrei, bati aí uma costura de um centímetro de distância. Olha, eu vou revirar, acerta bem aí a pontinha também, né, todas as pontinhas, quando a gente revira assim, tem que acertar pra ficar uma ponta bonitinha. E vou bater aí uma costura, fazendo uma bainha com um centímetro. Essa parte aí da lapela da manga, coloquei direito contra direito e bati aí a costura. Quando tem essas quininhas, assim, pra formar bem bonitinha, a gente sai, bate a costura, olha, sai, bate a costura, que aí forma as pontinhas bem direitinho. Aí, na pontinha do biquinho, a gente corta, né, pra ela revirar e liberar bem, ficar bem bonitinho. Acerta aí com a chavezinha, olha, passa e rebate aí uma costura. Depois da bainha pronta, é que eu preguei a lapela, mas se você quiser pregar a lapela pra depois revirar e fazer a bainha, também dá certo. Então, eu preguei do lado avesso, aí revirei ela pro lado do direito, tá vendo? E bati aí uma costura em cima de onde eu bati a costura da bainha, pra ela ficar mais presa e não ficar puxando pra baixo. Tá vendo? Então, tá pronto, gente. É um vestido, assim, super versátil, é uma modelagem muito bonita, vale a pena vocês reproduzirem. E vocês fazendo aí o de vocês, não se esqueça de compartilhar lá no Instagram. Use a hashtag CostureiComCeliAvila, que eu quero curtir a foto de vocês e eu quero colocar lá no destaque dos meus stories das seguidoras top, hein? E você que quiser comprar essa modelagem prontinha, é só acessar o meu site, que é o celiavila.com.br. Já está disponível pra compra do tamanho 36 ao 56, para tecido plana. Então, acessa lá o meu site. E quem quiser fazer essa modelagem sob medida, já deixei o link do vídeo aqui pra vocês. Gente, olha só, beijinho pra vocês, obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo com mais uma modelagem top da Galáxias, que eu preparei pra vocês. Tchau, gente, obrigada.